E aí gente, como que vocês estão? Aqui é a Rê mais uma vez pra trazer pra vocês as melhores leituras de 2022 Finalmente chegou o dia de a gente conversar sobre os melhores dos melhores Aqueles livros que assim, olha, alugaram um triplex na minha cabeça Me fizeram esquecer do mundo Foram livros que me, sabe, transportaram pra outro lugar Que me fizeram, ai, ter diversos sentimentos, pensamentos, sensações e coisa e tal Amo quando a gente senta pra conversar sobre esses livros Eu espero que você esteja bem acomodado, que você esteja com a sua aguinha, seu café, seu suco, sei lá Senta, fica confortável porque a gente vai levar um tempo aqui pra conversar sobre esses livros Porque eu não fiz assim um top nata, entendeu? Eu só fui pegando todos os livros que me marcaram esse ano E essa lista, coincidentemente ou não, ficou com um total de 22 livros em 2022 Então vamos lá conversar sobre esses livros Antes de mais nada, eu quero te lembrar pra você se inscrever aqui no canal Se ainda não estiver inscrito, a gente tá quase chegando aos 50 mil inscritos Então vamos lá, gente, se inscreve Manda o canal pro seu amigo, pro seu familiar aí que gosta de ler Manda o canal pra mais gente, pede pro povo se inscrever pra gente alcançar logo esses 50 mil inscritos Também vou te lembrar pra deixar o seu curtir nesse vídeo que isso é muito importante E é claro, te convidar também pra me seguir nas demais redes sociais Os links ficam aqui embaixo Então não esquece de ir lá, verificar e entrar, seguir, curtir todas as minhas redes sociais Pra gente ter esse contato mais próximo E vocês ficarem também sempre por dentro das minhas leituras Do que eu ando lendo, do que eu ando recomendando pra vocês Então vamos lá Gente, como eu falei, então são 22 livros, né? Eu li muita coisa nesse ano E muita coisa incrível, sério, assim Foi um ano excelente de leituras Eu tive... eu não tenho nem palavras pra dizer o que foi esse ano em leituras pra mim Porque realmente eu li muita coisa boa Compartilhei muito essas leituras com vocês aqui no canal ao longo desse ano E também pude acompanhar pelas redes sociais, né? Por vocês me marcarem nas postagens de vocês Eu pude acompanhar vocês realmente lendo esses livros O que me deixou muito feliz E me fez ter cada vez mais noção de que o que eu faço aqui, né? O que eu falo não tá sendo pro nada, sabe? Que tem pessoas realmente interessadas em literatura Interessadas em consumir conteúdo literário Interessadas em saber mais sobre as minhas opiniões sobre os livros E pegar recomendações E mesmo que você se decepcione, sabe? Com alguma recomendação minha Ainda assim você tá aqui Ainda assim você esteve aqui ao longo desse ano Pegando recomendações de livros comigo Fazendo essa troca comigo Me recomendando também livros que vocês leram E essa troca é algo que não tem preço Na verdade esse contato que a gente tem aqui é uma coisa que... Não tem preço Não tem, sabe? Não tem nem o que falar Então eu quero já começar o vídeo agradecendo Pela companhia ao longo desse ano E pra você também que tá aqui há mais tempo Muito obrigada pela companhia ao longo de vários anos Desejo pra vocês um 2023 incrível Com muita paz Com muita leitura incrível Muita saúde Muito sucesso Dinheiro no bolso Sonhos realizados Que vocês consigam realizar, né? Muito daquilo que vocês estão esperando Estão sonhando pro ano que vem Agora sem mais enrolação Porque temos aqui 22 livros pra conversar Vamos falar sobre esses livros Que não tá aqui em uma ordem de preferência, tá? Eu tô olhando aqui pro lado porque eu listei bem grande no meu computador Pra que eu consiga enxergar Porque eu estou sem óculos Mas eu não listei em ordem de preferência Eu só fui pegando os livros mesmo ali listando E é isso, entendeu? Todos esses livros aqui Eles têm um espaço muito querido no meu coração, sabe? Eles conquistaram um espaço muito querido no meu coração E eu recomendo todos eles de olhos fechados Claro que pra diferentes tipos de leitores Mas ainda assim recomendo todos eles Vou começar falando então dessa minha lista de Precisamos falar sobre o Kevin Gente, um livro maravilhoso Esse sim alugou um triplex na minha cabeça Eu li em e-book Mas eu pretendo ainda futuramente comprar o físico Porque eu ainda pretendo reler esse livro em algum momento da minha vida E marcar no meu livro físico Tudo que eu marquei no e-book Gente, esse é um livro espetacular Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre esse livro É um vídeo duplo, né? Em que eu falei sobre dois livros Um que inclusive eu não gostei tanto assim Mas tem uma parte com bastante detalhe Sem spoiler, é claro Sobre a minha experiência com esse livro Que foi muito, muito maravilhosa É um livro que vai falar sobre maternidade Mas não apenas sobre maternidade Mas sobre a relação dessa mãe com esse filho Esse primeiro filho que ela a princípio não queria Ela não queria ser mãe Então ela acaba engravidando E ela tem esse filho E é uma relação muito tensa Desde que o bebê nasce E a gente já começa o livro descobrindo Uma coisa muito terrível que essa criança fez Esse jovem fez lá na sua adolescência E é um livro muito potente, sabe? Eu acho que é um livro sem palavras Então se você não leu ainda Leia esse livro Coloca aí na sua wishlist Vai lá conferir o meu vídeo Que eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra você saber com detalhes sobre o que se trata Mas assim, gente Foi um livro que realmente Eu fiquei dias pensando sobre ele E até hoje Quando... Não sei, assim Quando algo me remete a essa história Eu volto a pensar, sabe? Nesse livro Porque de lá pra cá eu tive contato com outros Outras histórias Não só livros Mas também séries, filmes, enfim Que vai tratar um pouco sobre uma relação Não idealizada E não romantizada De mãe com filho E daí sempre que eu vejo uma história assim Eu na hora me lembro De precisamos falar sobre o Kevin, sabe? Ai, gente Um livro... Sem palavras pra ele Água fresca para as flores Não é segredo Pra quem já me acompanha Que foi um livro que me marcou muito esse ano Tem um vlog também aqui no canal Em que eu falei sobre essa leitura É um livro que tem uma carga De drama um pouco mais Mais intensa Vamos colocar assim Mas é um livro espetacular Do meu ponto de vista, pelo menos Sei que tem pessoas que não gostaram tanto assim Tanto quanto eu Eu fiquei extremamente presa no livro Eu fiquei muito comovida Com certas coisas que acontecem nessa história E tem umas coisas que aconteceram também Que eu não estava esperando Então eu fiquei também surpresa ao longo da leitura Foi um livro que realmente, assim, me... Sabe? Me fez ficar muito... Muito... Não sei Vidrada na história E quando eu terminei Eu fiquei com aquele sentimento de Meu Deus Eu preciso falar pra todo mundo desse livro, sabe? E daí foi isso que eu fiz Eu martelei esse livro Na cabeça de vocês aí No começo do ano, né? No primeiro semestre do ano E foi um livro muito, muito bom E eu espero que você Possa ler E que você goste também, né? Enfim, se não gostar Tudo bem Mas eu gostei bastante O avesso da pele Do Jefferson Tenório Não poderia ficar de fora dessa lista Tanto ele quanto Kim Jong Nascido em 1982 Que são dois livros Que eu mencionei no mesmo vídeo Então tem um vídeo aqui no canal Que é uma espécie de resenha dupla também Eu vou deixar linkado aqui embaixo Eu falei com mais detalhes Porém sem spoiler De cada um desses livros Que vão tratar de temas sociais Muito diferentes Mas muito importantes, sabe? Assim, com pesos muito parecidos Esses dois livros É daquele tipo de história Que não é pra você se desligar do mundo, sabe? Você vai repensar muita coisa Refletir sobre muita coisa, sabe? E foi um livro que Os dois, na verdade Me marcaram muito ao longo desse ano E eu comentei com vocês em várias ocasiões E vivo recomendando todos os dois Então deixo aqui mais uma vez a recomendação E é claro, recomendo também Que você assista o vídeo Pra poder saber com mais detalhes O que foi que eu achei desses dois livros Finalmente eu tive um livro Do Stephen King Que entrou aí pros meus favoritos E eu tô falando de Misery Esse é o terceiro livro do autor que eu leio E os dois anteriores, né? Que eu tinha lido antes dele Eu tinha gostado Mas eu não tinha amado Mas Misery veio aí, ó Pra também alugar outro triplex Na minha cabeça Porque foi um livro Muito surpreendente Muito envolvente E muito agonia Sabe? Muito agonizante Me deixou com muita agonia Enquanto eu lia Embora ele não seja um livro De terror, assim, né? Ele é um livro que vai Vai falar muito sobre a obsessão E a loucura humana Vamos dizer assim Em que a gente vai acompanhar Essa fã Que vai, sabe? Sequestrar o seu ídolo E vai obrigar ele A fazer coisas, né? Que ela gostaria que ele fizesse Então, gente, tem aí Toda essa história muito louca Que envolve um autor Envolve uma fã Que quer muito que ele saiba Que ele mude ali O rumo das histórias Dos livros que ele tá escrevendo Enfim, gente Foi um livro excepcional Eu gostei demais dessa história É um livro que eu recomendo Pra todo mundo Sério Maravilhoso E me marcou demais esse ano também E me deixou até mais empolgada Pra ler outras coisas do Stephen King Então, vem aí, gente 2023 vem aí Esse ano eu descobri uma autora Que me ganhou completamente Na verdade, mais de uma, sabe? Eu conheci várias autoras esse ano Que me conquistaram totalmente Uma delas foi a Leticia Colombani E eu vou falar aqui de dois livros dela Que se tornaram dos melhores do ano O primeiro foi o A Trança E o segundo foi As Vitoriosas Tem vídeo aqui no canal Sobre As Vitoriosas Eu falei com detalhes Sobre tudo que esse livro Me fez pensar E, enfim, gente É um livro maravilhoso Tanto ele quanto a Trança São livros um pouco diferentes Mas todos eles vão focar Em histórias de mulheres Que vão enfrentar situações diferentes Ao longo das suas vidas E cada um tem um foco Um pouco diferente Mas ainda assim São histórias que você percebe Que tem uma semelhança No objetivo da autora De fazer a gente refletir Sobre certos aspectos Essa autora é maravilhosa Eu amei esses dois livros Eu recomendo de todo meu coração Ele pra vocês Então, se você ainda não leu Faça o favor a si mesmo Leia esse livro Que ele é incrível Na verdade, leia os dois Eles são incríveis Claro que não podia faltar ela Emily Henry Gente, essa foi outra autora Que eu conheci esse ano E que me conquistou E eu vou falar de Leitura de Verão Que foi o primeiro livro dela Que eu li Eu fiquei apaixonadíssima Pelo trabalho dela Pela escrita dela Pela forma como ela constrói As personagens Como ela constrói os universos Como ela constrói as situações Que essas personagens vivem E a forma como ela traz Assuntos, né Aborda temas Muito relevantes Dentro de histórias muito leves Eu gostei demais de Leitura de Verão Foi um dos melhores desse ano Eu também gostei muito De De Férias Com Você Mas ele não entrou assim Entre os melhores, né Entre os tops, assim Mas ainda assim É uma leitura muito, muito boa Que eu vi recentemente Eu recomendo pra vocês também E essa é mais uma autora Do meu coração, assim Eu quero ler tudo O que ela escreveu Porque realmente Ela me ganhou Ela conseguiu Me ganhar, sabe Tem três autores De romance contemporâneo Que vão escrever, sabe Livros mais de comédia romântica Mesmo que me ganharam Recentemente, né É a Emily Henry A Ellie Hazelwood E a Christina Lauren Então tem essas três autoras aí Que o que elas estiverem lançando Eu vou estar lendo, entendeu Porque me ganham Com todos os livros Que eu já li delas E de todas as três Eu já li dois livros Então posso dizer que Assim, eu já Não sei Eu já tô meio que familiarizada Entendeu Mais um livro que me marcou esse ano Foi As Mentiras Que Nos Unem Esse foi um livro que Eu lembro que eu fiquei em choque Com tudo que a autora Revelava ao longo dessa história Tem um vlog aqui no canal Em que eu li, né Em que eu compartilhei com vocês Essas experiências de leitura Eu vou deixar linkado aqui embaixo E é muito surreal Como, assim Ela traz uma história Relativamente simples Mas ela consegue trazer Muitas reviravoltas E muitas situações Surpreendentes ao longo da leitura Sabe Eu fiquei muito surpresa Com essa experiência Eu gostei demais do livro E eu recomendo muito Pra vocês também Foi a minha primeira experiência Com a Emily Giffin Mas ela é uma autora Que já tem outros livros publicados Inclusive livros que foram adaptados Pra filmes Então, assim É uma autora que já tá aí Faz algum tempo, né Esse foi o mais recente Que ela publicou E foi também o meu primeiro contato E eu fiquei muito feliz Porque eu gostei demais desse livro E eu recomendo muito pra vocês também Agora, falando de livro Que tem reviravolta Surpreendente Que você não espera Mas eu não esperava Eu vou deixar aqui O Clube da Luta Que foi um livro Que me pegou desprevenida Foi uma leitura coletiva Lá do Clube do Catarse Na verdade, ele foi Uma substituição De uma leitura coletiva Que não tava dando certo Pra muita gente E foi uma boa surpresa Na verdade, uma incrível surpresa Tá disponível no Kingdom Unlimited Eu nem vou falar muito sobre, né Porque é um livro Que é muito já comentado Há muito tempo Ele também tem um filme Uma adaptação Que é igualmente, assim, icônica E deixo aqui a recomendação Também do livro Porque ele é, gente Surreal de bom Sério, leia Se você ainda não leu Aproveita e tá no Kingdom Unlimited E leia Eu também vou comentar Sobre A Pintora de Rena Que foi um livro Que eu falei aqui no canal Ao longo desse ano Eu não fiz nenhum vídeo exclusivo Mas tem um conteúdo Pro Instagram Eu acho que eu falei, né Com detalhes sobre esse livro Que foi maravilhoso Gente, assim Eu tô muito, muito Empolgada pela continuação Que já tá saindo agora, né Pela Verus É um livro que tem uma história Tão potente, sabe Uma história tão bonita Ao mesmo tempo que Instigante, viciante Que nos apresenta ali, né Uma cultura muito diversa da nossa Mas que vai trazer uma história Ainda assim, muito bonita Muito impactante Com uma personagem Que vai ter uma trajetória ali, né Assim, muito marcante Eu recomendo demais esse livro Que eu gostei muito, muito, muito Muito mesmo Maravilhoso Mais dois livros Que foram mencionados Num mesmo vídeo, né Numa resenha dupla Eu vou falar de Vidas Secas E O Olho Mais Azul Que são dois livros Que eu já tô, assim Careca Cansada de falar Eu recomendo muito esses dois livros Eu já falei sobre eles Em outras ocasiões Aqui no canal Volto a falar Eu já falei sobre esses dois livros Aqui no canal Em muitas ocasiões Volto a recomendar aqui Mais uma vez Porque são livros Excelentes Maravilhosos Excepcionais Uma literatura brasileira Outra literatura norte-americana Que também vão trazer temas Super relevantes E histórias muito comoventes Sabe Que conseguem Colocar a gente Num ponto Que a gente se coloca No lugar dessas pessoas Sabe Dessas personagens Enfim A gente lida com as dificuldades Dessas personagens Junto com elas E é Sim, é uma experiência única Ler esses dois livros E eu recomendo De olhos fechados Eu espero muito Que eu consiga convencer Se eu conseguir convencer Uma pessoa A ler esses livros Eu já vou ficar Muito satisfeita Então eu vou aqui Bater na tecla mais uma vez Pra que vocês leiam Sério, é maravilhoso Os dois são maravilhosos Um Homem Chamado Ouv Foi um livro maravilhoso Que eu li esse ano Junto com os apoiadores Do Catarse Eu acho que não teve Uma pessoa Na verdade que teve Uma pessoa só Ou duas assim Que não amaram tanto Assim o livro Mas de resto, gente Assim, foi quase Uma unanimidade, sabe Todo mundo que leu Esse livro Ficou encantado Com a história Se emocionou Deu risada Se incomodou Com esse personagem Que é um velhinho Bem rabugento E agora ele está Sendo adaptado Para o cinema Inclusive tem uma nova capa Porque o livro Vai ser relançado Pela Roku O livro foi adaptado E em inglês Ele ficou Um Homem Chamado Otto Ao invés de Um Homem Chamado Ouv Porque a gente tem A adaptação De uma história Que é sueca Para uma história Norte-americana Então a adaptação Está inclusive Com essa questão Da nacionalidade Mas tem um filme Original sueco Também Caso você queira Dar uma olhada Eu acho que está disponível No YouTube Para assistir E enfim O título traduzido Do filme Que ficou também Assim Muito ruim Mas O livro é muito bom Recomendo muito Para vocês Não posso deixar de comentar Sobre Frankenstein Que também foi uma leitura Coletiva com Catarse Também foi um livro Que foi praticamente Uma unanimidade Todo mundo amou Essa história Um clássico da literatura Que tem muita coisa Muita bagagem Para a gente discutir Para a gente conversar Foi uma das discussões Mais ricas do clube Porque é um livro Que traz muita coisa Para a gente pensar Realmente Sabe Maravilhoso Já recomendo Em outras ocasiões Aqui no canal Volto a recomendar Mais uma vez É aquele tipo De história Que é clássica Ela sobreviveu Há vários séculos Mas tem uma Uma narrativa Sabe Muito acessível É uma leitura Muito fluida Muito imersiva Não tem nada Daquela dificuldade Que a gente fica imaginando Até com medo Às vezes Antes de começar Um livro clássico Então assim Se você quer se aventurar Em clássico Não sabe por onde começar Esse aí seria Um dos livros Que eu recomendaria Primeiro Porque realmente Ele é bem tranquilo De ler Super acessível E deixo aqui A recomendação Também para você E foi uma tradução maravilhosa Não tem do que reclamar Uma questão de química Foi um romance Que me pegou Totalmente de surpresa Porque eu não estava esperando Que eu fosse gostar tanto Desse livro E ele é um livro Que também está sendo adaptado Para o cinema Eu acho que vai sair Já no que vem Com a Brie Larson E gente É uma história maravilhosa Tem um vlog aqui No canal de leitura Em que eu contei um pouco Sobre a minha experiência Com esse livro E ele é um livro Que vai falar Sobre uma mulher cientista Da década de 50 Que viveu Uma vida tentando Ser bem sucedida Naquilo que ela ama fazer Que é a ciência Ao mesmo tempo Que ela sofreu Ao longo de toda a sua carreira Muitos impeditivos Por estar inserida Num ambiente acadêmico Predominantemente masculino Na verdade Naquela época Todo ambiente acadêmico E científico Era marcado por homens A presença dos homens Era muito forte Muito mais forte Do que hoje Então ela sofreu Muita coisa Sabe Por tentar ser A cientista Que ela nasceu Para ser Dentro desse ambiente Composto predominantemente Por homens E sério gente Ela passou por causa De dar raiva Eu juro Surreal Mas muito bom Muito muito bom Esse livro Recomendo de olhos fechados Para você também O Silêncio dos Inocentes Foi sem dúvida Um dos melhores livros Que eu li esse ano Sem palavras Para esse livro Aquele tipo de suspense Super envolvente Instigante Viciante Que você não consegue largar Que tem uma investigação Muito surreal por trás Que cada hora tem Uma descoberta De algo que você acha Que não tem a ver com crime Mas quando você vai ver Tem tudo a ver Tudo se conecta Sério Foi uma leitura Que me arrebatou Literalmente E eu já falei sobre ele Em outras ocasiões Aqui no canal Volto a recomendar Mais uma vez Sério De olhos fechados Leiam esse livro Ele é maravilhoso Disque Tempo para Titias Foi um livro de comédia Que também me ganhou Agora no finalzinho do ano E eu já recomendei ele Várias vezes Tanto aqui no canal Quanto lá no Instagram É um livro assim gente Que eu nem sei mais Como Tentar convencer as pessoas De ler A não ser falando Por favor Leia esse livro Aqui a gente tem a história De uma moça Que vai no Encontro às Cegas E ela acidentalmente Assassina o cara Com quem ela está saindo E ela vai se ver Nessa situação Em que tanto ela Quanto a mãe E as suas tias Vão tentar ajudar ela A livrar a cara Dessa situação A resolver essa situação Da melhor maneira possível E é um livro Que tem aquele tipo de história Que cada hora parece Uma situação mais surreal Mais absurda Mais Sabe Sei lá Mais bizarra Do que a situação anterior Então assim É muito bom É muito bom Só tenho isso para dizer gente Foi um dos livros Que eu mais dei risada Esse ano E eu devorei Eu li em questão de um dia Maravilhoso O amor em outras coisas Não poderia ficar de fora Esse meu queridinho Desse ano Desse segundo semestre Gente Foi um livro Muito fofinho Muito amorzinho Que eu li E que eu só estou recomendando Para todo mundo Lembra que eu falei Da Cristina Lauren Uma autora Que eu li dois livros Dela esse ano Pois é Esse foi um deles Foi o primeiro E eu me apaixonei Por essa história Aproveita que está No Kingdom Unlimited E leia Agora nesse comecinho de ano Para você começar o ano Com uma forma leve Com uma história gostosa Sério Não tem como você não gostar desse livro Quer dizer Até tem Porque gosto é gosto Mas eu posso dizer Que a chance de alguém Não gostar desse livro É de sei lá 5% Sabe Porque é uma história Muito gostosa Muito envolvente Tem romance Romance entre amigos Tem uma história De uma amizade Muito bonita Em que os personagens Vão ter um ao outro Assim como uma base Para tudo Ai gente É muito fofo Muito lindinho Muito maravilhoso Eu espero muito Que eu convença você a ler Uma HQ que eu li esse ano Que entrou para os favoritos Foi Maus Um livro muito forte Que vai falar sobre a experiência Na verdade o autor Vai contar sobre a experiência Do pai No campo de concentração Enquanto um judeu Que foi colocado No campo de concentração Durante a segunda guerra mundial E tudo que ele passou Tudo que ele e os familiares Passaram Então é como se o pai Estivesse contando para o filho A história Então a gente tem Essa história Em quadrinhos Em que o autor Vai narrar tudo De uma forma muito brilhante Quando você for ler Você vai entender Mas ao mesmo tempo Muito forte Porque a gente tem Muitas inscrições gráficas Está tudo ali gráfico Desenhado para a gente Então eu acho que é Ainda mais impactante Sabe Foi um livro que realmente Mexeu muito comigo E a gente leu também Em conjunto lá no clube do Catarse E a galera amou também Foi um livro que mexeu muito Com todo mundo Fez a gente refletir bastante E eu deixo aqui Minha forte recomendação Também para vocês Gente, HQ vai ler rapidinho E vai sair carregando Junto com você Uma bagagem também muito grande Recomendo demais Esse HQ Outro que se tornou Um dos melhores livros desse ano Foi Desenhos Ocultos Que é um suspense sobrenatural Que vai ter com um pano de fundo ali Uma babá Que vai cuidar de uma criança Que faz uns desenhos suspeitos E esses desenhos Eles passam a ter uma narrativa E essa narrativa Aparentemente É a história de uma fantasma Gente Foi um livro que me ganhou Assim Eu sei lá Eu mergulhei nessa história Eu não estava esperando Que eu fosse gostar tanto Mas eu adorei Eu gostei muito Eu fiquei presa Sabe? Em toda a trama E sei lá Foi um livro que funcionou para mim Não senti medo Não fiquei assustada Nem impressionada Enquanto eu lia Eu só fiquei realmente impressionada De eu ter gostado tanto dele Sendo que eu comecei De forma despretensiosa Acho que por isso Por isso ele se tornou Uma leitura tão grande Para mim Porque foi uma leitura Que foi muito boa Sem eu esperar que ela fosse boa Não sei se vocês entenderam Mais uma leitura coletiva Do Clube do Catarse Todas as cores do céu Foi um livro maravilhoso Muito doloroso Muito emocionante Que eu terminei assim Gente Acabada Eu terminei a história Realmente muito Muito triste Mas ao mesmo tempo Muito Como eu posso dizer Feliz de ter lido Vamos colocar assim Porque é um livro muito importante Ele traz umas temáticas Muito importantes Me marcou demais Agora no final do ano E com certeza Foi um dos melhores livros Que eu li esse ano também Por fim Não poderia deixar de fora O Sol é para Todos Da Harper Lee Que me pegou assim De jeito gente Foi um livro incrível Que eu li E eu vou recomendar Para todo mundo Por um bom tempo Sabe Esse também é aquele tipo De história que te marca Na verdade Assim Marcou muitas gerações Porque é um livro Que foi publicado Tantas décadas no passado E que até hoje Se mantém Com a sua importância Com a sua A sua força Esse é um livro Que vai ser narrado Pela perspectiva De uma criança E que vai Assim Narrar para a gente Com a sua forma única Não só a sua infância A sua vida ali Com seu irmão Seu pai Mas também Uma situação muito Delicada Que ela vai viver Ainda na infância Com relação ao pai dela Que é um advogado Numa cidadezinha Do sul dos Estados Unidos Que vai defender Um homem negro Que foi injustamente Acusado De cometer estupro Então tem toda uma questão Também muito Densa Por trás da história Que é narrada Pela perspectiva De uma criança E que deixa Tudo ainda mais impactante Sabe Eu senti Foi ainda mais Sabe Ainda mais forte Para mim Ler tudo isso Pela perspectiva De uma criança Que é muito Assim Que me conquistou Totalmente Essa garota Ela é maravilhosa E é isso gente Esses são Esses são os 22 livros Que eu Assim Foram A nata Das minhas leituras De 2022 E eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Esse vídeo De acompanhar Essas melhores leituras Quero saber agora Quais foram as suas melhores leituras Comenta aqui embaixo Os livros que mais te marcaram Esse ano Comenta também Se você leu Ou se você quer ler Algum desses livros Que me marcou Agora nesse ano E comenta também Se eu te incentivei A ler algum desses livros Vai Que eu quero saber Eu vou ficando por aqui Não sem antes agradecer Os apoiadores do Catarse Por todo o apoio Por tudo que fizeram por mim Ao longo desse ano Sério Não seria 2022 não seria a mesma coisa Sem vocês Então gente Muito obrigada Por tudo mesmo Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau